No Vale do Aço, um homem de 31 anos e uma mulher de 36 vão ter que explicar para a polícia sobre uma quantidade de armas, munições e drogas apreendidas no bairro Betânia, em Patinga. O suspeito foi pego em flagrante, dirigindo um carro de passeio. Durante a abordagem e para escapar da PM, o condutor tentou se passar por outra pessoa. Nas buscas, foi encontrada dentro da bolsa da passageira uma pistola calibre .380. Em continuidade, foram apreendidos 25 munições do mesmo calibre, um carregador da arma, grande quantidade de entorpecentes, celulares, vários objetos, cerca de R$ 1.200 e uma identidade supostamente falsa. Se responsabilizados, o homem e a mulher devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento.